A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós no estudo da obra Evolução em Dois Mundos e hoje, nesse sexto capítulo em que ele fala sobre evolução e sexo, vamos iniciar o subtema, o sub-item que ele intitulou Filtro de Transformismo. É interessante que o transformismo é uma doutrina, uma doutrina biológica, uma forma de ser, e que eles olham assim, as espécies se formam por transformações dos organismos anteriores. está bem ligada a essa questão da evolução, dessa evolução das espécies. Então, ele fala assim, o princípio inteligente é experimentado de modos múltiplos no laboratório da natureza, constituindo-se-lhe pouco a pouco a organização físico e espiritual e traçando-se-lhe, entre a terra e o céu, a destinação finalista. Então, aqui ele tem falado bem dessa questão, desse princípio inteligente, passando pelas múltiplas experiências. Quem quiser também pode pegar de Gabriel Delany a obra Evolução Anímica, em que a gente tem bem, ele se detém também nesse aspecto. Com o amparo dos trabalhadores divinos, fixa em si mesmo os selos vivos da reprodutividade, que se define e aperfeiçoam no regaço dos milênios, deixando na retacuarda, como filtro de transformismo, não somente o reino mineral e vegetal, instituto de recepção e expansão da onda criatura da vida, em seu fluxo incessante, como também certas classes de organismos outros que passariam a coexistir com os elementos em ascensão. Qual acontece ainda hoje, quando observamos ao lado da inteligência humana, relativamente aprimorada, plantas e vermes que já existiam no Pé Câmprico Inferior. Pé Câmprico Inferior é um período, né? É um período nosso da evolução, da primeira fase, né? Do período Câmprico, Pé Câmpriano e a última, surge os princípios assim de sinal de vida rudimentar na Terra. Então, é assim, né? Vai havendo transformismo, sim. Vai havendo evolução. Mas tem espécies que ainda continuam. A gente sabe que o escorpião é velhinho, eu já falei isso, né? Escorpião é uma barata. São animais ancestrais que continuaram. Outros não. Outros foram sofrendo transformação e a gente não existe mais. A gente só conhece através dos estudos arqueológicos, em que existe a descoberta das ossadas e a montagem daqueles animais enormes, os dinossauros, né? Pterossauros, esses animais todos, que não existem mais. Por quê? Eles foram sofrendo mutações e aí deram outros animais, com maior configuração, mais adequada ao clima. E, embora sendo da mesma espécie. E ele fala que esse trabalho tudo, ele é subordinado a esses trabalhadores divinos. E alguém pergunta, mas não tem a lei de Deus? A lei de Deus se opera automaticamente? Mas aí a gente começa assim, né? Tem uma lei de amor. Tem uma lei de justiça. Tem uma lei de caridade. E é caridade oferecer trabalho. Porque é o trabalho que vai desenvolver a inteligência. É o trabalho que vai fazer com que a criatura consiga ter o discernimento. Então, se as coisas ocorressem todas automaticamente, né? A criatura não descobriria a lei. É através do trabalho que a criatura descobre a lei e consegue aplicar a lei. Então, a gente pode entender, nessa movimentação toda, o imenso amor de Deus por todos nós que somos as suas criaturas. E ele vai continuando dizendo assim. Os tecidos germinais, quer dizer, o que é tecido germinais? Aqueles tecidos que são levados a formada da partícula de matéria viva. Que é capaz de se desenvolver e formar um animal ou vegetal, né? Essa palavra germinação, germe, tá bem na nossa mente, né? É de crescimento, é reprodução, é expansão da vida. Então, ele diz. Os tecidos germinais sofrem, por milhares de anos, provas continuadas. Para que se lhes possa ferir o valor e se lhes apure o adestramento. E que provas são essas? São os grandes experimentos. Até chegar no ponto. Eu lembrei agora, quando se faz uma comida ou um doce ou qualquer questão, né? Tem um ponto, né? E a gente, muitas vezes, aprende. Porque tem lá na receita, às vezes aparece até a gravura, muito bonitinha. Mas a gente faz a primeira vez e ficou muito, ficou ralo. Aí a outra vez e ficou muito, é duro. E aí a gente vai experimentando. Até que chega um momento que a gente consegue marcar no relógio. Ah, então exatamente em sete minutos é o tempo que vai ficar no ponto exato. E aí eu até penso, não é só sete minutos, não. Além de sete minutos, eu tenho que esperar um tempinho para esfriar, para... Ou não deixar esfriar. Então, a gente vai aprendendo com a experimentação. E isso, na verdade, é uma lei. É uma lei de Deus, sim. É uma lei que está aí. Mas a gente descobre através do trabalho. A gente descobre através do trabalho. Então, continue ele colocando. Formas monstruosas aparecem e desaparecem. Desde os anelídeos. E aí a gente pode pensar, né? O que é anelídeo no nosso entendimento? Anelídeo é um animal invertebrado, quer dizer, não tem vértebra, não tem ossos. Alongados, de secção circular e segmentado. Ao grupo pertencem as minhocas e as sanguessugas. Então, formas aparecem e desaparecem. Desde os anelídeos aos animais de grande porte. É interessante que a minhoca e a sanguessuga, embora fosse daquela época, até hoje elas ainda existem, né? Por séculos e séculos. Até que as espécies conseguissem acomodação nos próprios tipos. Entre as que chegam à luz e as que se fundem nas sombras, traçam-se parentesco profundo. Então, tem aquelas que sobrevivem e tem aquelas outras que se ocultam e que passam por transformações. É a questão do parentesco, né? Os cromossomas permanecem imorredouros através dos centros genésicos de todos os seres, encarnados e desencarnados. Flasmando alicerces preciosos aos estudos filogenéticos do futuro. Então, a gente, os cromossomas se mantêm, mas a forma física, a forma material, ela vai sofrer a transformação. Algumas se transformam, como ele fala, e ficam na obscuridade. A gente hoje conhece um dinossauro, por exemplo, pela questão dos estudos, das ossadas. Mas essas novas escuridades se transformaram em outras espécies, né? Tem a sua descendência. Mas outros, como eu falei, a minhoca, a barata, a escorpião, a sanguessuga, continuam aí vivas, né? Cumprindo o seu papel para o planeta. A gente sabe da importância das minhocas para a respiração do próprio solo, né? A importância disso. E até temos essa cultura, os minhocares, tudo isso, produzindo adubo, produzindo, qualificando a nossa agricultura, a nossa lavoura. E o outro item que André Luiz vai trazendo para nós é descendência e seleção. É justo lembrar, no entanto, que os trabalhos gradativos da descendência e da seleção que encontrariam Lamarck e Darwin, expositores dos mais valiosos, operavam-se em dois planos. E aí a gente vê um pouquinho, né? Quem são esses companheiros queridos? E a gente vai trazer para nós pensarmos um pouquinho. Lamarck, Jean-Baptiste, Pierre-Antoine de Manet-Chavalier de Lamarck, né? Ele nasceu em agosto de 1744 e desencarnou em 1829. Foi um naturalista francês que desenvolveu o Lamarckismo, uma teoria de evolução, que agora ela é desacreditada. Mas foi ele que introduziu esse termo, biologia. Biologia como estudo da vida. Agora o nosso Darwin já é mais conhecido. Darwin é aquele que lança a teoria da evolução das espécies, que também são teorias evolutivas, né? Ele e Lamarck caminham, né? E a teoria pode até não estar certa, né? Como de Lamarck e tudo, mas foi a base para que as criaturas pudessem estudar, né? Ele é engraçado que Lamarck fez um livro sobre as plantas da França, essa questão da história natural, muito bonito mesmo. Ele acreditava que as partes do corpo que não estivessem sendo usadas desapareceriam gradualmente. É a teoria dos caracteres adquiridos também, né? Ele traz, assim, várias questões, né? Já o Darwin, ele coletou rochas, fósseis, animais, né? E ele escreveu um diário. E, a partir daí, ele começa a falar sobre os organismos de uma mesma espécie. poderiam ser diferentes, que as variações ajudariam a sobreviver no ambiente em que vivem. Então, ele... Em comum. O que eles tinham em comum? Já que ele traz, Davi e Lamarck. Eles acreditavam que a vida estava mudando com o passar do tempo. E que os seres vivos precisam se adaptar ao ambiente, né? E ele compartilhava aquela ideia que a vida evolui de um organismo, assim, mais simples para os mais complexos. Então, são dois estudiosos respeitáveis, né? E é bom a gente saber as ideias, porque às vezes a gente começa a negar uma série de situações pela falta do estudo, do conhecimento. E até agradecemos pelo esforço desses pioneiros. Porque só surge uma outra teoria porque alguém começou. Alguém teve que plantar. Bem, amigos, então estamos aqui nesse sexto capítulo da obra Evolução em Dois Mundos, que fala sobre evolução e sexo. E estávamos falando da descendência e seleção, que é um sub-item. E paramos, quando ele coloca Darwin e Lamarck, né? Como o expositório dos mais valiosos, falando sobre a questão da descendência, da seleção e da adaptação das espécies. E aí ele continua a nos falar assim. As crisálidas da consciência, nos gêneros inferiores, mergulhadas em campos vibratórios diferentes pelo fenômeno da morte, destapunham-se as células renascentes que continuavam a servi-las, colhendo elementos de transmutação para a volta à esfera física, pela reencarnação compulsória, sobre a orientação das inteligências sublimes que nos sustentam a romagem. E aí por que era compulsória, gente? Porque era pela força das coisas. Não havia ainda o livre-arbítrio. Não havia, por quê? Porque ainda não havia a consciência de si mesmo. O livre-arbítrio, esse fruto da individualidade e da consciência que o homem tem acerca de si mesmo. E essa circunstância nos compere a considerar, diz André Luiz, que o transformismo da espécie, como também a constituição de espécies novas, e se ajustando a funções fisiológicas, expansão e herança, baseiam-se no mecanismo e na química do núcleo e do citoplasma, em que as energias fisiopsicosomáticas se reúnem. Então é essa a conclusão que André Luiz vai chegando. E ele encerra esse capítulo lindamente falando sobre a genealogia do Espírito. Onde será que o nosso querido André quer chegar com isso? Olha só. Os naturalistas, situados no chão do mundo, desde os sacerdotes egípcios que estudavam a origem da vida planetária em conchas fósseis, até os mais eminentes biólogos modernos, atreitos à unilateralidade da observação, compreensivelmente não conseguirão suprir as lacunas existentes no quadro da evolução. Não obstante, Cuvier, com a anatomia comparada, tenha traçado forma básica a sistemática da paleontologia. Então vamos ver o que é paleontologia. Ciência que estuda os animais e vegetais fósseis, principalmente através dos traços que são deixados nos sedimentos biológicos. E vamos ver quem é o Cuvier? Georges Cuvier foi um naturalista, foi um zoologista, quer dizer, cuidou de animais, estudou animais. Ele foi francês na primeira metade do século XIX. Ele é chamado pai da paleontologia. E qual era a teoria dele? Vamos ver. Ele defendia a ideia de que os organismos eram formados de partes complexas integradas, que não podiam ser alteradas sem que o conjunto perdesse a sua capacidade funcional. Então ele colocava que se houvesse alguma alteração no organismo, não haveria a possibilidade de funcionar. Gente, a gente vai lendo essas questões e vai analisando como é linda a evolução. Como a gente parte de algo e a partir daquele movimento, daquele estudo, vai se aprofundando, aprofundando, aprofundando. Muitas vezes o aprofundamento leva até a uma ideia contrária àquela inicial. Mas se não houvesse aquela inicial, não haveria a possibilidade do aprofundamento. Percebemos? Como nada será perdido para quem busca o bem. Agora, se a ideia é só destruir o outro, aí já entra no campo da maledicência. Mas quando a gente procura, e aí eu lembro muito de Jesus na questão, de Marta e Maria, Jesus fala assim, Marta, Marta, estás ocupada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, que jamais lhe será tirada. Então escolher essa melhor parte mesmo. Agora eu lembro do nosso amigo Paulo, que é um dos trabalhadores, aqui da diretoria do Tereza Dávila, em que ele teve um estudo que ele falou de uma forma muito linda, ele falou assim, mas a gente não pode ser Maria sem a gente cumprir os deveres de Marta. Falando do equilíbrio que a gente precisa ter. Então, na verdade, quando a gente olha de uma forma alterada, de uma forma apressada, parece que Jesus desprestigiou a ação de Marta. Mas não. A Marta tinha que organizar aquilo tudo, porque fazia parte da etiqueta, do protocolo, de receber a criatura, as pessoas em casa, e ali tinha muita gente, estar, servir a refeição, as coisas estarem arrumadas, limpas, fazia parte daquilo. Mas, a Maria ficou lá, ouvindo Jesus, que era a melhor parte mesmo. E aí a gente viu, e Jesus falou carinhosamente com Marta, 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 está ocupada com muitas coisas, e a gente às vezes ocupa com muitas coisas, até no detalhismo desnecessário, num preciosismo, que a coisa não é necessária. Então, mas ele não desmereceu o trabalho de Marta. E aí a gente pode sempre pensar isso, gente. Para construir alguma coisa, não preciso destruir ninguém. Respeitemos-nos na nossa possibilidade de trabalho, naquilo que podemos oferecer. Somos imperfeitos, somos sim, mas podemos ser úteis, imperfeitos, mas úteis. E vamos aproveitar do outro, a melhor parte. Desse outro que convive conosco, desse outro que trabalha conosco, desse outro que caminha, buscando a evolução também, vamos ver a melhor parte. Porque quando eu aproveito a melhor parte, fica mais fácil até de eu ter acesso para consertar aquilo que está defeituoso. Mas quando eu parto para um movimento de destruição, o outro naturalmente vai se armar. Olha a carapaça de ferro. Vai se armar e vai ficar inacessível àquelas sugestões que poderiam qualificar o seu movimento. pensemos um pouquinho nisso. Então, em verdade, porém, para não cairmos nas recapitulações incessantes, essas reencarnações compulsórias incessantes, em torno de apreciações e conclusões que a ciência do mundo ter repetido a sociedade, acrescentaremos simplesmente que as leis da reprodução animal, orientada pelos estrutores divinos, desde o casulo ferruginoso do leptótrix, através da retração e expansão da energia nas ocorrências do nascimento e morte da forma, recapitulam ainda hoje na organização de qualquer veículo humano, na fase embriogênica, a evolução filogenética de todo o reino animal. Isso a gente já falou uma vez, a gente, quando, a partir da reprodução, da formação do ovo, a gente vai recapitulando toda essa história. E aí lembra, quando ele falou que o cromossoma, ele guarda essa história da espécie, né? O DNA, ele guarda a história da espécie, dessa evolução. E a gente recapitula. O ovo, ele é algo extremamente simples, está tudo ali, mas é muito simples. E é através do tempo, das divisões celulares perfeitas, né? Que vão ocorrendo ali, que vai havendo a especialização até que daqui a pouco já está aquele ser humano pequenildinho, né? Mas formado ali, né? Totalmente formado. Embora no ovo já contivesse o germe de tudo que ele seria no futuro. Mas a lei funciona, né? Perfeitamente para que ele tenha, para que seja o veículo adequado para a expressão para a expressão e expansão daquele espírito. Então, tudo isso, né? Demonstra que além da ciência que estuda a gênese das formas, há também uma genealogia do espírito. É o que ele quer dizer, né? A gente não viu que a mente é que supervisiona tudo? Então, tem uma história também aí do espírito. Com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou desde os vírus e as praquitérias das primeiras horas do protoplasma na Terra mais ou menos 15 milhões de séculos. 15 milhões de séculos é 1 bilhão 500 e 500 milhões de anos. 1 bilhão e 500 milhões de anos. Já pensamos o que é isso, gente? Desde o vírus e bactéria, né? A gente gastou esse tempo todo. Olha, quanto trabalho, quanto trabalho para a gente ter essa forma que hoje nos serve. Afim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase empionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. então, essa nossa elaboração, essa nossa possibilidade de elaborarmos o pensamento também é algo muito importante que demorou muito tempo. E vamos pensar, será que estamos valorizando esta capacidade? como estão os nossos pensamentos? Qual é o nosso foco? A gente está focado no medo, na dúvida, no desespero? Ou a gente está trabalhando uma crença? A gente está aproveitando a oportunidade de pensar, de pensar com justeza, de pensar com coerência, de ter esse pensamento contínuo para elaborar o melhor. Nós que já estamos sabendo, aprendendo, que é na mente, é esse campo mental que preside todas as realizações, todas as realizações. então, se eu começo a entender a lei de causa e efeito e sei que hoje eu estou na condição daquilo que eu pensei no ontem ou ainda há pouco, o que eu posso fazer para o meu minuto seguinte? Pensar no melhor, não é? Organizar a minha cabeça, o meu pensamento. Se eu não estou conseguindo fazer sozinho, vamos pedir ajuda, às vezes até uma ajuda médica, uma ajuda terapêutica, não tenhamos dúvidas, não tenhamos medo, porque o Filho de Deus nasceu para a evolução, para o melhor, para o belo, para o perfeito. Pensemos nisso, meus amigos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz Há. A Rádio de André Luiz